As plantas são extremamente inteligentes, captam a luz solar, pegam os nutrientes e a água do solo e fabricam uma série de substâncias que fazem bem a si mesmas e também a nós quando a ingerimos. Então, quando ingerimos uma planta, nós estamos ingerindo carboidratos, fibras, proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais e fitoquímicos, substâncias das plantas que protegem nossa saúde, que aumentam a nossa vitalidade. Então, quando nós estamos em harmonia com a natureza e consumimos as plantas, nossa saúde fica ótima. Quando nós não estamos em harmonia com a natureza, quando só consumimos alimentos muito industrializados, muito processados, muitos alimentos de origem animal, principalmente embutidos, nossa saúde acaba sofrendo. E se a gente junta isso com o estresse da vida moderna, realmente nos tratar, voltar a ter esse equilíbrio só consumindo plantas fica mais difícil. Agora sim, as plantas muitas vezes são chamadas ou estão dentro do que a gente chama de medicina alternativa. Mas o que é alternativo? É isso aqui ou é o remédio que a gente toma da farmácia? Porque para a indústria farmacêutica é muito conveniente. A gente toma o remédio da farmácia, ele nos cura ou ele nos traz algum benefício e eles chamam, não, o que não é isso é alternativo. Mas deveria ser assim mesmo? Porque se a gente estivesse em equilíbrio, o remédio ou a cirurgia é que deveria ser a alternativa ou não. O que você acha disso? Deixe aí seu comentário.